1, 2, 3, GO! O time do cedão aqui Pegueu o trampo aqui agora Vamos lá fazer a entrega Que elegei Já o camão mais animado aqui, vou aumentar a aceleração dele, porque ele tá muito lento Vou botar 500 aqui E 20 aqui Agora é para voar Tem que tomar cuidado só com os radares, né? Porque a monta aqui é a carinha Só ver aqui O túnel sempre me perca aqui, então o túnel é pra cá, então eu morro, é isso mesmo, ó, o caminhão faz nem barulho direito, mas o barulho é o freio, ó, daquele jeito, acelerando aqui, ó, voando, ó, ninguém atrás, ninguém na frente, tudo nosso, Aquele jeito, que vamos, a hora que não tenha radar aqui, ih, ó, tem radar aqui, eita, tomou uma multa, eita, longadinha, putz, não vi o radar, duas estrelinhas já na conta, vamos acelerar aqui, aqui é tudo novo, Eita, para que não tenha mais pela frente, hein, partei quebra-mola, a moça quebra-cá, nada atrás, nada na frente, o caminhão tá rápido demais agora, hein, tá devagar aqui, que aqui era... Vamos auxiliar, tem, tem uma, tem uma, polícia doveira federal, Vamos acelerar aqui, Eita, gente, Que, tipo, Sai, pulada aqui, Ih, outro radar aí, Ó, tá da hora aqui, hein, esse riozinho. Pô, jurava que isso aqui era um pedágio. Até parei aqui pra pagar. Vamos acelerar, então. Pediu, chegou. Um radazinho aí. Vamos espalhar da aula. Acelerar aqui, esse Mercedesão aqui. Se você saber o nome desse Mercedes aqui, põe aí nos comentários, fechou? Aí, eu acho que é aqui, hein. Ó. Fazer entrega aqui? Só uma televisão mesmo aqui, pronto, fechou. Pô, pum, pum, peloito, pum, dos. Pô, pum, pronto. Daquele jeito, entregamos daqui, jeito. Vamos lá, agora é a mão. Porque sabemos que tem uma serra aqui, que é muito pra caramba, ali. Então, vamos até lá, tá ligado? Segura a peão. Não dá esse caminho aqui pra chorar, sim. Pode vir para dar, pode vir tudo que eu vou passar por cima. Só que não, eu vou frear, tá ligado? Deu outra ali, agora não, não, vou acelerar. Eita. Eita, quase, hein. Eita, não vi placa não, hein. E, cabe a peida uma força. Vou acelerar aqui. Bocada de pedra aqui, hein. De vez em 10 segundos. Vamos acelerar, vamos acelerar, vamos acelerar. Dá pra não virar de novo, tá ligado? Ó, que bonitão, hein? Aquele jeito. É, eu tô aqui. Ó, calma, eu te falo de caminhão. Só aqui que tu vê isso, parceiro. É, aquele jeito. Vou acelerar aqui, ó. Tá equipado, 300km por hora. Será que pega? Tá arretando aqui, doido? Ih, olha lá. Ó, gostei. Agora vai, hein? Ó, estradinha de terra. Aqui falaram que aqui tem uma vista bonita, hein? Vamos acelerar aqui, ó. Opa. O pessoal trabalhando. Ó, eita. Tem que tomar cuidado pra não virar aqui também, né? Porque senão dá ruim. Opa, segura, hein? Opa, ó o pedágio. Usamos direto com o pedágio. Ó, esse aqui é voadão. Agora pega até mais de 200. Eita. Ó. Tem um puxinho ali, ó. Não vai ser voadão. Não vai ser voadão acelerar mais. É desse aqui. Ali tem outro puxinho. Eita. Eita, eita. Não, 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 não. Uh. Vou ter que descer aqui, senão. Segunda vez que eu desço aqui, hoje. E faço essa boa. Eita. Eita. É, eu acho que a gente vai terminar aqui mesmo, hein? Fazendo, hein? Fazendo dinheiro. Só dar uma reparada no carro aqui. Tudo o seguinte. Uma acelerada que oculta essa pista aqui. Só mais uma aceleradinha aqui. Pronto. Ah, aqui é a água. Tô indo seguir. Terminar aqui. Então é isso aí, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Caso vocês tenham gostado, deixe seu like aí. Não esquece de deixar nos comentários o próximo caminhão que vocês querem ver aqui no canal. E também te passar no canal de toda a galera da DPS. Inclusive, dá uma presença aqui e botar lá. Vim pelo Wanted. Fechou? Então é isso aí. O vídeo vai ficando por aqui. E fui!